Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e eu decidi gravar hoje este vídeo porque nas últimas semanas recebi algumas centenas de contactos onde me era perguntado quais as alterações nos temas da lei da nacionalidade, nas matérias da lei da nacionalidade, sobretudo nos processos dos netos, ou seja, aqueles netos que, como se diz no Brasil, pulam uma geração, saltam uma geração, querem saber como requerer a nacionalidade portuguesa e se houve alguma alteração agora que os veio beneficiar. Antes de entrar no tema propriamente deste vídeo e de começar as minhas explicações, eu convido-vos a inscreverem-se no canal. Eu vou-vos dar um exemplo no que diz respeito aos processos dos netos, porque eu não estou a falar dos netos dos portugueses, onde todas as gerações dos descendentes dos portugueses estão vivas. Eu estou a falar daqueles processos dos netos, onde o filho do português já faleceu. Dou-vos então o seguinte exemplo. Nós temos um bisavô português, um bisavô que nasceu em Portugal e que emigrou para o Brasil, o filho do português já faleceu, o neto do português está vivo e o bisneto quer ser português. Ora, como vocês sabem, eu tenho já um vídeo onde falo um pouco mais sobre isto. Como vocês sabem, nós temos que começar pelo processo do neto. O neto do português vai então requerer nacionalidade portuguesa. Depois do processo do neto concluído com sucesso, o bisneto poderá então requerer também nacionalidade portuguesa. Nestes processos dos netos, a lei exige provas de efetiva ligação à comunidade nacional. Ora, nós sabíamos que anteriormente a lei era muito exigente. Os requisitos que podiam ser apresentados eram difíceis. Esta comprovação, esta prova de efetiva ligação à comunidade não era fácil. Vocês lembram-se que ou nós tínhamos que apresentar viagens regulares a Portugal ou ter residência em Portugal ou fazer parte de uma passeação portuguesa no Brasil há mais de cinco anos. Ora, nada disto agora existe. Estes requisitos difíceis, porque de facto eram difíceis, já não são aplicados. O que é que nós hoje temos em vigor? O que é que a lei exige hoje como prova de efetiva ligação à comunidade nacional? A lei exige a comprovação do conhecimento suficiente da língua portuguesa. E sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa e este conhecimento suficiente da língua portuguesa presume-se. Porque no Brasil, tal como em Portugal, tal como em Angola, tal como em Moçambique, fala-se português. É a língua oficial. E portanto, nos países de língua oficial portuguesa, este conhecimento suficiente da língua portuguesa presume-se. E portanto, estes processos foram extremamente facilitados. Há dois requisitos mais que nós não podemos esquecer, que é não haver uma condenação de pena superior a três anos. As pessoas não podem ter sido condenadas em processo de crime com pena superior a três anos. E não porém causa a segurança e a defesa nacional, nomeadamente por estarem envolvidas em práticas de terrorismo. E portanto, partindo deste pressuposto, como eu costumo dizer, que as pessoas não têm uma condenação de crime de pena superior a três anos e não estão envolvidas em práticas de terrorismo, estes processos são relativamente simples. Mas porquê é que agora eu tenho recebido mais questões relacionadas com alterações à lei da nacionalidade? Na verdade, o que mudou agora não foi propriamente a lei da nacionalidade. As alterações que entraram em vigor em abril de 2022 estão relacionadas com o regulamento da lei da nacionalidade, no fundo, que é aquilo que nos diz como é que a lei é aplicada, como é que se torna executível. No entanto, estas alterações que eu disse, esta comprovação do conhecimento suficiente da língua portuguesa, esta facilitação destes processos ocorreu em novembro de 2020. Nada disto que eu disse agora entrou em vigor agora e, portanto, já houve muitas centenas de pessoas que deram entrada destes processos, tendo em conta estas alterações à lei da nacionalidade, com a comprovação do conhecimento suficiente da língua portuguesa, e muitos destes processos foram até já concluídos com sucesso. O nosso escritório teve já muitos processos concluídos com sucesso. Não obstante, estes processos serem demorados. Em alguns deles nós conseguimos urgência e, portanto, foram já concluídos. E se estes processos eram já demorados, porque a demanda aumentou, a verdade é que também houve muita gente que esperou, porque não sabia que já podia dar entrada dos processos, achavam que tinham que esperar pela alteração ao regulamento da lei da nacionalidade. Muita gente, como disse, estava a aguardar este regulamento e só agora vai dar entrada dos processos. Ou seja, se os processos eram demorados, a demanda vai aumentar e vão tornar-se ainda mais demorados. E, portanto, o que eu aconselho é que demos entrada dos processos o quanto antes. Era isto que eu hoje vos tinha para dizer. Espero que já se tenham inscrito no canal. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos e deixem os vossos comentários. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.